E aí galera, beleza? TTU TUTORS na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, dessa vez aqui é mais um vídeo da série de otimização da internet, onde você vai aprender como dar uma turbinada aí na sua conexão. Beleza? Vamos então ao vídeo. Galera, então o primeiro passo que eu quero trazer aqui pra vocês, extremamente simples, que já trouxe essa dica na série do desempenho do Windows, né? Mas vamos lá. Você vai pressionar aí a tecla Windows mais a letra R, aqui você digita Temp, dá um OK, aqui dentro você dá um CTRL A, deleta todos os arquivos, e o que acontecer isso daqui você marca aqui essa caixinha e clica em Ignorar, tá? Marca de novo, Ignorar. Mais uma vez, Ignorar. Tranquilo, vai ficar apenas os arquivos reservados do sistema. Limpamos os temporários, beleza? Vamos então partir pra próxima dica. Galera, então preparei aqui esse bloco de notas, que no caso não vai existir o bloco de notas, vou deixar todas as informações no meu site, o link vai estar na descrição pra você conferir. Então primeiro vamos executar esses comandos aqui. Vamos lá então? Bom, então você vai abrir primeiro o CMD. Então aqui você vai na barrinha pesquisar, se você não tiver Windows 7 você pode vir até o menu iniciar, digita CMD. Windows 8 você pode vir até a Charm Bar, digitar CMD. Ou, você pode clicar com o botão direito aqui e vir até Prompt de Comando Admin. Você dá um sim aqui. Beleza, então pessoal. Agora aqui você copia esses comandos, cola eles aqui. Então os comandos que foram aqui, que foram aceitos e que foram configurados, eles vão aparecer OK neles. Como vocês podem ver aqui. Beleza, então fez tudo isso daqui, ele vai pedir que o seu computador seja reiniciado. Não precisa reiniciar ainda, vamos partir pra próxima dica. Então agora vamos digitar aqui ó, ipconfig, tá? Barra FluxDNS. Dá um Enter. Beleza, então. Acabamos de liberar o cache DNS, tá? Do DNS. Agora aqui por último, vamos digitar aqui, vamos colar esse outro comando. End Local. Dá um Enter. E beleza, então pessoal. Podemos agora sair. Então fizemos essa etapa, ainda não acabou. Você vai abrir aí o seu navegador padrão, tá? E vamos simplesmente executar aqui uma limpeza nele, tá? Então, os navegadores são bastante simples de se mexer. Você consegue encontrar aí essa função em configurações. Então você pode vir até configurações, no meu caso é o Google Chrome. Tá? Então aqui você tem esses três pauzinhos. Se o seu for o Internet Explorer, então vamos vir até histórico. E par dados de navegação, tá? Então aqui você coloca desde o começo, né? Aí você pode aqui limpar o histórico de navegação, limpar o histórico de downloads, cookies e outros dados de site, de plugins, imagens e arquivos armazenados em cache. Você pode também marcar aqui senhas, dados do aplicativo hospedado, licenças de conteúdo. Marca tudo se você não quer ter nada no seu Chrome, por exemplo. Bom, eu preciso aqui do histórico de navegação, tá? Mas o resto eu não preciso. Então eu vou marcar tudo aqui e a gente clica aqui em limpar dados de navegação. Isso aqui vai fazer com que o navegador tenha um ótimo desempenho. E você consiga aí ter um desempenho muito bom. E você consiga navegar na internet de forma bem mais rápida e de forma bem mais bacana, tá? Bom, então vamos esperar que esse procedimento seja concluído. Beleza, galera? Então terminou aqui. Bom, então esses foram os passos, tá? Dicasinhas extremamente simples que qualquer um pode realizar, tá certo? Se você gostou do vídeo, você pode dar um like, você pode dar um favorito. E se você quer mais dicas, cara, clica aí na tela, você vai conferir a série completa de vídeos para otimização da internet. Tem muito tutorial bacana. Se você clicar, você não vai se arrepender, você vai ser... Aí você vai sair do nosso canal hoje com uma internet super rápida, beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, você pode dar um like. Você também pode se inscrever no canal. E se você gostou mais ainda, compartilha nas redes sociais, porque sempre nos ajuda. Compartilha lá no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, no Google+. Cara, nos ajuda muito mesmo essa divulgação. Se melhorou a sua internet, faz um teste aí e vê se tá bacana. E se você gostou do vídeo, você pode comentar também, beleza? Então é isso. Chega de enrolação. Vamos terminando por aqui. Um abraço. Muito obrigado. E até o nosso próximo vídeo, pessoal. Por hoje é só. Fui! E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.